Um homem foi morto com mais de 18 tiros, enquanto visitava a namorada lá na Cerâmica Sil, na zona sul de Terezina. Segundo informações da polícia, dos moradores lá, cinco homens fortemente armados teriam invadido o local e efetuado os disparos. Uma execução, né? Uma clara execução. Vamos acompanhar. A nossa equipe acaba de chegar na Cerâmica Sil, zona sul de Terezina. Aqui, na rua 54, policiais militares do 17º Batalhão já se encontram aqui, assim também como policiais do IML, DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um jovem, identificado como Robert, saiu da zona norte de Terezina. De acordo com as informações, ele veio até esta residência a convite de uma mulher. Os dois teriam se conhecidos pelas redes sociais. Robert, ao chegar aqui, foi surpreendido pela casa ter sido invadida por cinco homens. Os homens chegaram em um veículo e uma motocicleta. Parte deles estavam encapuzados. Foram até o quarto da jovem e lá executaram com vários disparos de arma de fogo. Chegamos ao local, nos reparamos com o corrido. Nosso papel foi preservar o local e garantir a segurança das pessoas que estavam ao redor. O doutor de seu castelo branco, pela cena que você ouviu, o cenário, esse rapaz foi executado com quantos disparos de arma de fogo? Dezoito disparos. Dezoito disparos. A maioria na cabeça. Cabeça, região posterior, tórax, pescoço. Dá para precisar se foi apenas um calibre de arma de fogo? Não, não dá. Não dá para precisar porque não foi encontrado estojo na cena do crime. Está aí mais uma cena, infelizmente, de violência que tomou de conta não só de Teresina, do Piauí, mas do Brasil como um todo. E a gente sabe que a maioria desses casos, infelizmente, está relacionada à facção criminosa.